A Campanário para visitar os nossos fãs aqui da TV Leste, do programa Arte Opinião. Combinados? Estamos combinados. E ao nosso lado, com muito orgulho, o programa Arte Opinião está recebendo da Gama, ele que faz parte da história do reggae brasileiro, e nos visita aí para prestar um tributo a Bob Marley, que é um evento que o grupo Quilombo daqui de Valadares já organiza há muitos anos, né? É, sexta edição já que a gente está fazendo, né? Sexta. Sexta edição. Agora, da Gama, o que você está achando de governador Valadares? Primeiramente, um bom dia a todos e a todas aí da cidade, todo o Leste. E obrigado mais uma vez, a gente está se reencontrando aí pelas nossas TVs aí de Valadares, né? É isso mesmo. E assim, o maior prazer de estar aqui na cidade, né? Estive aqui com o grupo há uns oito anos atrás, e matei a saudade, uma noite inclusive dando uma canja lá no Show da Negra, que é a cantora aqui da banda. É, beijo aí para a Negra, toda a banda, um Soul Music ontem lá no Pub, bem bacana. Já matei um pouco da saudade. E domingo, matando muito mais a saudade aí no tributo a Bob Marley com o Quilombo Roots. O evento vai ser, Jim, lá na Aldeia Mix? Vai ser na Aldeia Mix, né? No Soul Rock Pub. A gente vai por dois palcos e vão vir umas atrações bem legais. Hoje o Celso Moretti vai estar chegando aí de BH já. A gente já está nesse clima já, total. Tem a banda Reggae à Terra, que é de Tioflotone. Tem a banda Natureza Mística, que é de Valadares. Então, para quem gosta de reggae, pode colar aqui e assim... E vão aproveitar e segurar esses ingressos já, porque são limitados os ingressos. É, porque não cabe... Vai faltar para quem queira, com certeza. Que é um evento fantástico. E vocês estão de parabéns por esse tributo a Bob Marley, que é prestado todos os anos. E desta vez com a presença dessa figura aí nacional, do nosso reggae nacional. E que nos presenteia, né? Com a sua presença aqui no Archa Opinião. Então, vamos cantar um pouquinho, tá, Gama? Vamos, vamos. Vamos cantar aqui. Estou aqui com o CD. Ah, é? Deixa eu mostrar. Futuramente vou estar vindo aí para trás fazer o show de pré-lançamento em quilômetros, em breve. Ah, que beleza. Que é o Baixá Fica Brasile, é um CD que eu faço homenagem a vários cantores de reggae. Vim fazendo história do reggae, estou regravando o Nath Rutz. Alexandre Nath Rutz vai participar do disco. Tem o Serjão Lorozzi que está aí comigo também. O Bebeto, cantor. Certo. E regravando muita gente, inclusive algumas do Cidade Negra. E vou apresentar agora o trabalhador, em homenagem ao nosso trabalhador, que é essa canção. Isso. Isso. Trabalhador. Trabalhador. Jardim. Oi, 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 oi. Trabalhador. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Trabalho tempo todo, a minha vida é me sacrificar. Eu ando de sufoco, jamais pensei em sair pra roubar Por causa dos meus filhos, minha cabeça está no lugar Eu ganho muito pouco, o meu salário tem que melhorar Porque sou trabalhador Trabalhador O povo está aflito, tá esquisito, é de preocupar Eu penso nos meus filhos, se eu morro quem é que vai cuidar É culpa do sistema, que prometeu e agora não quer dar Se liga meu amigo, não deixa mais ninguém te enganar Você é trabalhador Oi, 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 oi Vamos lá, quilombo Trabalhador Muito bem. Querem mais? Amanhã, no Odeia Mix, como é que faz para comprar um ingresso, Dinho? Tem na Rock Point, na Chicoxinha, lá no próprio pub, no Dark Star, estúdio de tatuagens. Tudo está rolando esses ingressos, então vão segurar logo. Podia deixar o telefone do Dinho também, porque as pessoas podem contactar aí. Isso, é, pode no 8424 1652, pode falar comigo, a gente é músico, produtor, a gente é tudo um pouquinho. Parabéns, galera. Bom, eu vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Então sim, obrigado. Que sucesso. Mais uma vez pelo espaço, mandar um grande beijo aí para todos os fãs, que com certeza acredito que estarão lá, tanto meus fãs, meus momentos solo na época da cidade. Hoje, a gente trouxe no repertório algumas canções clássicas que fazem a história do reggae, que a galera vai estar lá curtindo, dançando, cantando com a gente. E o meu site, que é dagama.com.br, G-H-A-M-A, dagama.com.br, e mande lá uma mensagem, toma no Face aí também, e isso aí. E volte breve, quer dizer, amanhã é o show, e volte breve para a Ladares, ok? Valeu. Voltando aqui no Programar de Opinião, com certeza. Valeu, quilombo. Valeu. Gente, fiquem agora com comida de boteco. É a nossa primeira amostra que está dando o que falar. Um reboliço extraordinário.